Nesse vídeo, eu gostaria de ensinar para vocês um suco de beterraba. Vocês vão precisar da beterraba, que é essencial para combater a anemia. Também é um pedaço de gengibre, porque o gengibre é um termogênico que ajuda a aumentar o metabolismo e queimar calorias. E uma maçã também. A maçã contém muitas vitaminas, nutrientes e vai dar um sabor especial. Vocês vão cortar em cubinhos todos os ingredientes. E vão colocar no liquidificador. E aí, vocês vão colocar também meio copo de água, né? E vão bater e depois vocês vão coar o suco. E aí, vai sobrar o bagaço, né? Aqui está o suco coado. E aqui, o restante separado. A gente vai aproveitar tudo. Então, tá aqui. O sonco tá prontinho. Não precisa de adoçante nem açúcar, porque a maçã, ela já é doce. E como eu disse, ela dá aquele sabor especial no suco. Fica uma delícia. Então, reaproveitando tudo, né? Pra não jogar fora o bagaço, a não ser que você queira, você pode colocar numa tigelinha e fazer tipo uma compota. Você pode colocar adoçante. No meu caso, eu uso stevia, stevia. Vocês colocam e vão mexendo. Já tá um pouco doce por causa da maçã. Mas se quiserem mais doce, é só colocar o adoçante. E aqui tá pronto. Coloca numa tigelinha e guarda. Vocês podem comer com queijo. Ou então, colocar um pouco pra esquentar, pra fazer tipo uma geleia. Ok? Então, esse suco, ele é essencial também pra quem faz atividades físicas. É muito importante. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal YouTube.